Boa tarde, moço. Boa tarde, senhora. Você pode passar ali na frente e pegar minhas cinco amigas? Claro. Ué, moço, por que você saiu do carro? Vai, você e mais uns cinco, pô. Ai, moço, tá muito calor aqui, moço. Liga esse ar aí, moço. Aqui. Pra que isso, moço? Parece a banana. Gasolina na cara pra cacete. É a do Uber, moço? Não, senhora, é um carro de ambulância. Olha a sirene. É a do Uber, moço? Não, minha senhora. É o carro do gás, olha só. Moço, tem água? Tem sim, senhora, tá? Enquanto dá a porta aí, tá? Tá, vou pegar aqui. Só não pega a da tampa vermelha, porque é meu banheiro, tá bom? Vai, moço. Pisa na embreagem, passa a primeira aí. Solta o freio de mão e vai saindo devagarinho, moço. Vamos, moço. Mas não esquece de ligar a seta, tá? Vai, moço. Minha senhora, quer vir aqui na frente dirigir? Eu não, moço, por quê? Você tá querendo me ensinar a dirigir? Eu só tô te ajudando. Não, você tá querendo me ensinar a dirigir onde é a marcha aqui, pô? Eu vou pra aí e você vem pra cá, pô. A gente troca. Racha, racha, bora? A gente tá ajudando, ainda vem com o ignorão. Ah, pô. Fica de boa aí, deixa eu te levar no teu destino. Pô, não tem como você parar de mexer no celular e prestar atenção no trânsito, não? Tem como você calar essa boca e tomar conta da tua vida, não, pô? Pronto, chegamos no teu destino, senhora. É... São 14h30 a viagem. Não é que não, moço. Mas aqui no GPS mostra que é aqui. Não, não é que não. Eu acho que não. Vou tá indo um pedaço. Senhora, tá aqui no GPS. Não, eu já até paguei. Paguei adiantado, vem aí. Falei cobrando por quê. Sim, realmente pagou. Mas o destino tá dizendo que o GPS é aqui. Não, moço. Não é que você vai me deixar aqui no meio da rua essa hora, não. Tá bom. Onde é pra levar a senhora? Lá na frente, daqui umas três e quatro. Tá, então, faz o seguinte. Beleza. Tá, 14h90. A senhora tem que me dar mais 10 reais, então. Eu não vou pagar mais nada, não, moço. Eu te paguei, você quer me cobrar de novo? Você tá louco? A senhora nem alterou no teu celular. Não, eu voltei no lugar certo. Não, o lugar é aqui. A senhora pôs aqui. Você tá querendo me enrolar. Não, não, não. Eu botei o lugar certo e já paguei a corrida. Você me deixa lá por favor. Senhora, pelo amor de Deus, senhora. É aqui. Se a senhora for querer que eu te levei mais pra frente, a senhora vai ter que pagar mais uma diferença. Moço, não é aqui, moço. Ah, meu Deus.